Em casa, no teatro, na aldeia, na quadra de futebol, homens, mulheres, anônimos e famosos. O Brasil parou para ver o último capítulo de Avenida Brasil. Na maior cidade do país, foi uma ansiedade para chegar a tempo de assistir ao último capítulo da novela. São Paulo tentou acelerar para não ficar no trânsito, no meio do caminho e perder a hora. Para não perder a novela, que é o último capítulo, né? Tem que assistir. Não vou perder de jeito nenhum. Carminha! A novela começou e as ruas ficaram desertas. No aeroporto de Congonhas, vazio, os poucos passageiros recorreram à TV das lanchonetes. E no Santos Dumont, a TV portátil foi à saída. As luzes nos prédios indicavam que todo mundo estava em frente da TV, claro. Eu que estava lutando com o Max, com a Danina. Quando a Danina acordou. No Recife, o último capítulo foi no teatro, num espaço reservado a grandes espetáculos. No hospital em Goiânia, os corredores ficaram lotados. Vendo a novela, até a dor a gente esquece, né? Lá no norte, em Rondônia, foi quase um ritual. Os índios da aldeia caratiana se reuniram na frente da TV. Fiz questão de assistir para saber quem é o assassino do Max. Lembra da casa de praia do Tufão, em Cabo Frio, no Rio? Pois não é que a casa, na verdade, é um bar. E abriu as portas hoje ao público para este momento especial. Você assistir no lugar onde foi gravado, é muito diferente. É uma emoção realmente diferente mesmo. No posto de gasolina em Florianópolis... Novela está mal barato aí, o pessoal está um comentário grande aí, por todo lado. Então tem que encostar agora mesmo, dar aquela pausinha agora, vamos assistir. Lá dentro, os caminhoneiros ficaram vidrados na telinha. Ah, e sexta noite é o encontro do racha, certo? Em Belo Horizonte, a pelada ficou para outra hora. A tensão nem fica tanto para o campo como fica para a novela. Falando em futebol, você conhece esse aí? Carminha matou o Max. O compromisso de sexta noite do Neymar foi com o pessoal do Divino Esporte Clube. Em Porto Alegre, a moradora de rua comprou uma TV só para ver o fim de Avenida Brasil. Eu gosto muito daquele personagem do Leleco. Aqui em São Paulo, quem não chegou em casa há tempo, correu para a televisão mais perto. No bar, lotado todos de olho no telão. Agora que deu intervalo, aí você pode comer. Pois é, menina, está vendo? Está até frio já, horrível. A Avenida Brasil foi como final de campeonato. Na hora da cobrança do pênalti... Festa para o gol do Divino. O elenco da novela se reuniu para assistir o tão esperado último capítulo. Equipe técnica, o autor, diretores e atores. Todos reunidos para assistir ao último capítulo da novela que parou o país. Foi também a hora de cada ator ou atriz se despir dos personagens. De se despedir do povo de Divino depois de sete meses de novela. Ivana apareceu sem o cabelo escovado. Jorginho, de cabelo cortado. Lucinda, toda fashion. Uma novela fenômeno dessa novela. Nunca tinha sentido isso na minha vida. Antes do fim, Max fez uma revelação. Conta para a gente, só para a gente aqui no ouvido. Quem foi? Quem foi que te matou? Ih, vocês não vão adivinhar. Nunca. E aí? Muito feliz com tudo. Acho que o trabalho realizado é a sensação de dever cumprido mesmo. Para cada um dos atores, para toda a equipe, foi principalmente o momento de celebrar o sucesso de Avenida Brasil. Estamos celebrando aí, todos muito felizes por um trabalho tão legal. É uma grande alegria que todo mundo me acompanhou nessa viagem longa que é uma novela. Graças a Deus tive uma parceria muito grande, tanto do elenco, quanto da direção, quanto do autor, de confiar. E aumentando o personagem, eu fui crescendo conforme eles foram me dando. Foi incrível, acho que foi uma das melhores experiências que eu já tive na Rede Globo. Sabia que vinha alguma coisa boa, porque João Emanuel é incrível, o Amor é incrível, o Zé Luiz também, Vila Maria, incrível. Então você já tem uma noção de que vai ser uma coisa boa. Agora, esse fenômeno realmente é muito surpreendente. Luzes apagadas, silêncio, começa o grande final. Adriana Esteves, concentrada, emocionada. Na tela, a redenção de Carminha. E o aplauso dos companheiros de novembro. Estou aqui comemorando muito, com muito prazer. Foi um ano de muita entrega, de muito amor nessa novela linda. João Emanuel, muito obrigada, é para o resto da minha vida. O fim de tudo, uma despedida carregada de felicidade. João Emanuel, muito obrigada, é para o resto da minha vida.